158 crianças mortas por dia. Este é o triste resultado da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que completa um mês nesta terça-feira. O conflito teve início no dia 7 de outubro, após os palestinos lançarem uma ofensiva surpresa contra o território israelense, causando centenas de mortes logo no primeiro dia. 31 dias depois, a guerra já matou mais de 11 mil pessoas e deixou outras 33 mil feridas. Dados das autoridades locais, coletados pela TV Al Jazeera, mostram que Israel teve 1.400 adultos e 30 crianças mortas, além de mais de 28 mil feridos. Já na faixa de Gaza, foram 6.500 adultos e 4.900 crianças perdendo a vida nos últimos 31 dias, além de 5.600 pessoas feridas. Em média, a guerra matou 210 adultos e 158 crianças por dia. Para se ter uma ideia, a Unicef estima que 32 crianças e adolescentes são assassinados a cada 24 horas no Brasil. Ou seja, o número registrado no Oriente Médio é quase 5 vezes maior do que o registrado por aqui. Enquanto o número de vítimas cresce, um cessar-fogo no conflito parece cada dia mais longe. Para mais detalhes sobre os primeiros 31 dias de guerra entre Israel e o grupo terrorista Namás, acesse o portal itatiaia.com.br. Bom, tudo bem aí.